Neste vídeo eu vou comentar com vocês um pouquinho da minha experiência com o Cagarro de Benu. Joguei com ele na minha conta secundária, joguei com ele na minha conta principal também. Na minha conta secundária não deu pra verificar o potencial máximo dele por causa do dano flop e falta de cosmos que eu não tenho nem na principal, piorou na secundária. Mas foi uma experiência até positiva aí com o Cagarro e gostaria de compartilhar com vocês o meu veredito e as duas facetas do Cagarro. Ele tanto para uma build mais DPS principal, como um DPS aí secundário que vai comendo pelas beiradas também. Vou comentar essa experiência com vocês. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenxanxia Awakening. Então bora conhecer primeiro o meu Cagarro. Ele tá com esses status flopados aqui, tá certo? Ele tá 3-4-4-4, como eu havia dito anteriormente nas minhas reviews, eu gostaria de deixar ele desse jeito. Ele já entrega tudo, fica faltando um pouquinho de dano, um pouquinho de buff, mas é o suficiente pra ele já ser perigoso na luta também. Muita coisa que eu havia passado pra vocês nas minhas reviews, como ele lembra muito o personagem de Defteros. Só que você tem gastador de energia, né? O Defteros consegue só atacar passivamente. Só que ele causa bem mais dano do que o Defteros, nesse caso o Defteros demora ainda algumas rodadas pra ser mais perigoso. O Cagarro consegue potencializar esse dano muito mais rápido, principalmente se você tiver o parceiro Lune. Eu joguei alguns poucos jogos sem o Lune. Ele consegue sim jogar sem o Lune, mas ele é muito, muito mais lento. Então daria pra você talvez substituir o Lune por algum outro DPS, um Thanatos, um, que lá, Afrodite Divino, Saka. Ele ficaria mais interessante assim. É legal ele com atacante sem área, tá certo? Testei também algumas lutinhas aí com o Faraó. Também teve uma sinergia razoável também. As lutas que eu consegui jogar com o Faraó também não foram muito boas assim. Mas as queimaduras escas que o Faraó aplica é legal também. Eu esqueci de tirar só o meu Cosmo, né? Roca aqui, era pra colocar Elfo de Vento, que inclusive é o que o meu está também. É de Elfo de Vento. Deixa eu mostrar aqui pra vocês os Cosmos. Dão pausa em qualquer coisa, mas é Cosmos Ruins. Como vocês podem ver, não é nada de outro mundo aqui. Tá de Elfo de Vento, porque esse aqui aumenta o dano da queimadura aplicado do inimigo, né? Quando estoura a queimadura, quando o inimigo vai jogar. Mas tem a build Céu e Terra, Vibra, que causa o dano, mas somente na hora que o bônus, só na hora que ele ataca. Na hora que estoura as queimaduras do inimigo, não conta, tá certo? Então por isso que o Elfo de Vento tem esse dano Cosmo aqui, que aumenta o dano da queimadura na hora que os inimigos jogam. Se você tá pensando em uma build de OTK, que você vai dar um hit kill com cagarro, de preferência na roda da 1. É melhor uma céu e terra, é o que a galera mais gosta de utilizar, não é com aquelas builds de Death Toal, por exemplo, tá certo? E também tem o Fuxa, que alguns jogadores usam. O Fuxa é legal, porque ele realmente é muito papel. Se você não tiver alguém pra proteger ele, esconder ele, ele é muito papel. E a Fuxa ajuda bastante, mas ele perde bastante a DPS. Então o meu que não tá aí com a skill base, skill 3 nível 5, que é onde ele aumenta o dano, é com a queimadura no nível 5, na skill base. E no nível, a skill 3 dele aumenta o buff pra causar mais dano. E ter colocado no Fuxa diminui aí um pouco do dano dele, obviamente. Mas pelo menos vai dar sobrevivência. Você pode usar o Shun MM também pra ajudar ele a tankar mais também, tá certo? Referente às habilidades dele, eu não senti muita, não senti falta aqui dele aplicar chama negra no ataque básico dele. Aqui também não senti, quer dizer, aumentaria 30% do dano, mas eu acho que não é aquela coisa uau também. A Crucificação Anki. Causar o silêncio não é em todas as lutas que ele aplica o silêncio. Então é uma skill que dá pra deixar no nível 3, principalmente quando você pensa em usar aquelas estratégias de montar a build pra vencer na roda da 1, com o Death Toe, todo mundo atacando o primeiro, tá certo? Mas você pensa em uma build tanker, isso aqui é útil, beleza? Principalmente contra personagens que jogam múltiplas vezes, tipo uma serafina, um odisseus. Aplica o silêncio muito mais rápido esses personagens que já jogam duas vezes. Também tem duplo turno aí do Shun, mas normalmente é o Shura, que a gente não conta como ataque básico. O Kanon se purifica, então o Kanon nunca fica silenciado, podemos dizer assim, né? Porque no medida que o Kanon vai usando o seu skill 2, ele vai tirando todas as chamas negras e queimadura. Então o Kanon incomoda bastante aí o nosso cagarro. Outro personagem que me incomodou bastante foi o Shun Sapuri. Que além dele ficar aplicando aquele escudinho nele, ele aplicando o escudinho em outro aliado, isso faz com que a queimadura e o ataque em área do cagarro não causasse dano em duas unidades inimigas. E dá pra ser bem estratégico nessa parte também. Além dele ter a poeira, né? Que diminui 30% do dano causado aí do cagarro. Principalmente pra aquelas builds JTK na rodada 1. Ele incomodou bastante. Ele também o Aldebaran Divino, né? Que elimina o Aldebaran Divino com CR, que agora já tem bastante CR, que eu enfrentei pelo menos. Eu tô agora no Diamante 3, né? Enfrentei bastante Aldebaran CR e aí ele tava sendo eliminado e arrancando a alma do cagarro. E ele não durava até a rodada 2 pra tentar dar um hit kill aí no inimigo. Muitas vezes o cagarro dando seu segundo skill causava bastante dano se o inimigo não tivesse muitos curandeiros também. Ou tivesse somente o Shun, né? Ele aplica tanta queimadura que o Shun não consegue purificar tudo, né? Que o Shun não purifica 5 queimaduras de uma vez. Ele vai diminuindo, né? Os stacks. Então, foi até ok. Mas uma coisa que eu senti também, é que muitas das builds que eu usei, eu preferia utilizar o Afrodite. Eu teve build que eu usei o cagarro e o Afrodite também, né? E deu uma mitada, os dois também. Mas as builds que eu fazia somente com Afrodite Divino, dava muito mais dano. Saca, e eu senti essa deficiência. O legal do cagarro é ele atacar invisíveis. Isso aí é muito, muito legal mesmo do cagarro. É um cânon invisível, né? Que ele causa dano também. Principalmente o cânon, né? Hoje no meta, que eu tive mais experiência positiva, né? De causar dano que o Afrodite não conseguiria. O Afrodite do inimigo ficou invisível. É chato porque o cagarro vai causar dano nele, né? Mas eu usei Serafina e às vezes congelava o Afrodite do inimigo também. Eu poderia estar usando o Ayakos, que poderia agilizar também e garantir que eu controlasse o Afrodite do inimigo e o atacasse assim pela lateral, né? Com o cagarro. No geral, eu achei ele um personagem bom. Não vou falar que eu achei ele uau, ainda acho o Tanatos, o Cânon e o Afrodite Divino o melhor investimento e com uma win rate muito mais favorável, né? Uma chance de vitória muito superior. Mas o cagarro não é um personagem esquipável, porque até mesmo ele para builds de lutas longas. Eu gostei. Esse silêncio que ele aplica também é legal. O problema é que o Afrodite, quando o inimigo ataca, ele fica com medo. Se não eliminar o Afrodite, ele devolve muito dano e é praticamente quase muitas vezes ruins. Cagarro não, o inimigo vai tentar eliminar ele? Beleza. Não conseguiu eliminar? Mas, às vezes, ele não causa aquele estrago tão grande assim. E também incomoda bastante a dependência dele com o Lune. Ele melhora muito com o Lune. A rodada 2, né? Que ele dá o primeiro ataque bufado, já aplica duas queimaduras, mais uma que ele aplica passivamente, três. Na rodada 2, já com o Dream com três queimaduras, o DPS do cagarro aumenta e muito. Muito mesmo. Mas é aquele lance, né? Você está usando dois personagens duplinhas, tipo o XMM com o Shura, né? É mais ou menos essa vibe. A Yolos também. E o Lune, depois ele vira um DPS até ok. Embora o meu tá de fada do pântano aqui, né? Mas, enfim, só pra você saber aí os status também. Vou mostrar algumas replays agora do Cagarro. Eu testando ele. Essa primeira build foi a build de OTK básica, né? Que eu tentei sem o Aphrodite Divino, mas tinha muito redutor de dano e ficava difícil causar um certo dano nos inimigos também. E aí a galera da live, lembrando que eu fiz boa parte do teste em live também. Então, fica ligado. Vou deixar no comentário fixado da live. Tem uma hora e meia, mais ou menos, jogando aí com o Cagarro, montando a build dele. Aqui o inimigo não tá com o Xion, que incomoda bastante. O Kano também incomoda, porque ele perde uma vida também. Então, se tivesse o Xion, protegeria o Aphrodite. O Kano teria mais uma vida. E essa build aqui, ela é muito vulnerável, né? Não recupera nada de sobrevivência. Então, o DFT jogou primeiro ali do que o Saksapuri dele. Então, eu consegui amenizar o dano que seria causado em mim. Bufei o Cagarro. Mandei mais um beijinho ali. Todo mundo me jogou na frente. Dou o meu ataque aqui do Cagarro. Deu aproximadamente, nem sei tanto, mas olha o dano que deu. Mas não pra dar hit kill, tá vendo? Aí, o Aphrodite eliminou o restante. Inclusive, o Odisseus, que tava escondido também. E na medida que os inimigos foram... Caso os inimigos jogassem, né? Eles também tomariam o dano da queimadura, tá? Galera. Então, aqui, ó. O legal é que o Cagarro ficou com dano superior ao do Aphrodite nessa luta. Toquei o dano em área e tal. Então, vamos pra mais uma luta. E essa daqui é a outra faça do Cagarro para uma build mais retranca. Essa daqui eu esqueci de utilizar um gerador de energia, né? Que depois eu coloquei uma Atena aqui no lugar da Pártida também. Mas essa daqui, como a luta ficou muito mais longa por eu esquecer de colocar o gerador de energia, então vai dar pra mostrar pra vocês um pouco mais dele numa build que dura mais tempo, né? Aqui seria mais inteligente eu ter bufado o Abafika, por exemplo. Ou ter bufado a Serafina. Mas aí eu tava no automático de querer bufar o Cagarro. Olha o dano que o Axios causou, né? Absurdo. Então essa aqui foi a primeira vez que eu dei o ataque básico do Cagarro. Aí eu já vi que as energias tinham flopado. Aí eu pedi congelar ali com a Serafina, bem ladrona, né? A Pártida ainda tancando bastante, né? Tancou ali o Suki-O. Dei uma curada ali com a minha Serafina. Quer dizer, o inimigo congelou também a minha Pártida, que piorou a situação. A Shiryu, 500 ataques. E ainda com o Elfo ali. Usei o ataque básico no Serafina do inimigo. E aí, pra minha alegria, congelou ali os dois DPS do inimigo, então vai ajudar bastante eu a tancar, né? Usei ali a... Pra eu recuperar pontos de vida. Pra tentar tancar mais. O inimigo não tem Shun, então isso... É bom... Se eu não me engano, eu bani o Shun nessa luta aqui. Pra queimadura ficar por mais tempo. Buffei a Serafina. Aí ele congelou minha Pártida de novo. Aí já vou nerfando o dano do Aphrodite dele com a Albáfrica também. Isso aqui foi muito bom. Não congelei o Aphrodite, mas congelei o Suki-O aqui, pelo menos, pra dar aquela gelizada. E eu vou dar agora o meu primeiro ataque em área, mas os inimigos já estão jogando. E já tem várias chamas negras e já deu bastante queima bônus de dano, né? E já começou aqui, ó. O Zanki aparecendo nos inimigos, nas crucificações. E sendo assim, já vão ficar silenciados também. Ó, faleceu ali pelo tapa na cara da... Que a parte dele deu no Aphrodite. Pra eu ficar batendo em mãe. Já aplicou o silêncio. E aplicou o sangramento automaticamente. Vai aparecer pela queimadura aqui. Vai aparecer pelo Odisseus. Congelou ali quase todos os meus DPS, né? Praticamente. DPS não, mas... Minha Serafina, que eu queria usar... Tentar controlar ali, né? O Suki-O e tal. Beleza. Eu aqui... Eu queria eliminar rapidamente o Kano. E já foi ali de base também a Serafina. Ele já tá aqui ali no Suki-O. Ó, no Odisseu. Só que aí com a reflexão ele vai falecer. E aí é isso, né? Ele ficou com 38% aqui, mas ele era o DPS principal. Então era óbvio ele ser o melhor DPS também. Então pra uma build de... Como posso dizer? De prolongar a luta. É legal porque o Lune vai aplicando as queimaduras. E aumentando o dano causado pela sua equipe também. O Cagarro vai aplicando bastante queimadura. E aí você só fica tancando. O lance é se o inimigo estiver dependendo do controle. O inimigo controlar o Cagarro. Tipo, o Aniak. Se for uma Serafina, beleza. Que o Lune não fica congelado. E dá pra você purificar o Lune... O Cagarro também. Se você não tirar a armadura do Lune. No geral, é um personagem que eu gostei, galera. É um personagem que eu gostei. Não achei ruim. Beleza. Eu acho que tem muitos livros ainda sobrando. Vale a pena aí investir nele. Talvez não agora. Talvez futuramente você está pensando ainda em pegar o Alune. O Acheronte. Não dá pra saber se o Acheronte vai ser melhor do que o Cagarro ou não. Por o Acheronte ser um suporte ou hype ou mais. Porque o hype ou mais suporte. Estratégias novas, inovadoras. Às vezes, que coisa que DPS... É mais genérico. Que é uma coisa que incomoda o Cagarro. Mas se você gosta do personagem. Gosta do kit de sex skill dele. Ele não é um personagem que você vai se decepcionar. Tanto assim. Ele é bem jogável. Mas ele trabalha com aquela estratégia do dano contínuo. Vou causar um dano em área. E os inimigos vão jogando. E vou causar um dano contínuo neles. E quanto mais dano contínuo ele tiver. Mais dano o Cagarro vai causar. E isso é uma estratégia bem legal aí do Cagarro. Não dá pra saber quando que vai lançar um outro personagem de queimadura. Pode demorar muito tempo. Ou talvez nem lançar. Igual o Death Tower. A gente estava com a expectativa que seria um personagem de queimadura. E não trouxe queimadura aí pra gente também. Então não dá pra criar a expectativa de novos personagens que aplicam queimadura. Porque pode ser uma queimadura especial. Igual foi aí o Afrodite Divino Albáfrica com veneno especial, né? Mas pelo que tem hoje. Faraó e Lune. Tá até uma sinergia legal aí no metagame. Tá certo? E a minha experiência razoável. Não vou dizer que é positiva nem negativa de jogar com ele. Mas o Enrich também ficou bem razoável aí com o Cagarro. E isso com ele com uma build de 3-4-4-4, né? Eu gastei aqui 21 livros. Mas como eu peguei ele no treinamento, gastei 19 livros. E é isso. Futuramente aí Cagarro pode aparecer em futuros combos no canal. Mas comenta aí. Como que foi a sua experiência com o Cagarro? Foi positiva? Foi negativa? Deixem aí nos comentários. Esse não é um vídeo review, né? Então por isso não vou dar várias dicas pra ele. Só a minha experiência mesmo. Mas se você quiser várias dicas minhas referentes ao Cagarro. Tem mais de 20 minutos ensinando como que o personagem funciona. E várias dicas pra jogar com ele também. Assim como se você quiser ver meu vídeo de sumos. Que é o segundo vídeo de hoje, né? Então esse vídeo eu postei hoje de manhã. Se vocês quiserem ver o meu sumos. Fica aí ligado. Mais as novidades de hoje. De segunda-feira também. E pra fechar, temos ainda a live jogando com ele. Se vocês quiserem ver a minha... Várias partidas jogando com o Cagarro. Dá uma colada testando o build com ele também. Vou deixar no comentário fixado. Que esse aqui faz parte do canal de lives. Vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri